Meu nome é Leonardo Davi, tenho 25 anos, nasci no hospital. Poxa, eu não lembro o nome do hospital não agora, cara. Acho que foi em Marechal Hermes. Qual o nome daquele hospital ali próximo? Carlos Chagas. Carlos Chagas? Eu tava falando Carlos Chagas. Ah, já. Já. Peraí. Tá chamando? Tá chamando? O que acontece? Eu nasci em Marechal Hermes e tudo mais, mas fui criado em Realemos. Mas onde sobrevivi mesmo foi na Baixada, cara. Lá em Queimados. Nasci a minha infância ali toda com a minha mãe, no caso, minha irmã. E foi um pouquinho perrengue, assim, questão de creche e tal, que minha creche também era lá no Lar Palena de Cristo ali em Marechal Hermes ali também. Idas e vindas, cara, de trem ou criança. Poxa, corre. Minha mãe com dois filhos. Com dois filhos? Com dois filhos, no caso, né? Minha irmã. Pô, era sofrido. Não gosto nem de lembrar, cara, assim, que puder dizer essa parte. E beleza. Você foi criada assim e tal, Realengo, Baixada. E como é que foi pra você começar a entrar nessa parte aí de teatro? Sim, sim. A vida foi melhorando. Graças a Deus, minha mãe conseguiu comprar um terreno em Realengo. E aí, desde então, ficamos definitivamente. E o lance de teatro, cara, foi uma história bem legal. Porque foi minha mãe que me inscreveu. Eu sempre quis, sempre gostei. Inclusive, ela ia me colocar na escola de circo, exatamente lá em Queimados. Só que aí, poxa, questão de tempo e tal. Felizmente, ela acabou acontecendo. Fiquei triste. E desde então, fugiu da minha cabeça isso. Procurei jogar futebol. E... Que é um jogo de onde? Depois que me chamavam de Pelé. Né, igual? Que mais que você fez de esporte inusitado? Inusitado, cara? Né, nós estamos inusitados. Apesar que eu gostei demais, foi a esgrima. Ah! Ah! Era que eu pedi assim, ó! Ah! É o quê? É o quê? É o quê? Agora eu entendi, né? A gente fez lá em São Januário, que é no Tinder, em Lasca e da Gama. Desculpa qualquer coisa. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. Numa segunda-feira, eu me lembro, até hoje, véspera de Copa do Mundo e tal, 2014. Tem minha mãe que fala, ó, amanhã você vai lá na... 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 na escola de teatro e tal, no Espaço Cultural Lindo Cruz. Que exatamente relembro. E, enfim... Ah, que eu não me colocou aqui no teatro? Assim do nada? Ela é? Vai amanhã? Só leva sua identidade? Documentação? Blá, blá, blá. Ó, tudo bem. Pô, assim... No dia seguinte, quando eu... Botei os pés... Parece até uma coisa... Chega até me arrepiar, cara. Uma loucura. Eu senti uma energia muito boa. Bem positiva. Fora o professor também que eu tive, o Zé Mendonça. Pra quem conhece, sabe. Poxa, minha produtora tá aqui pra... pra afirmar isso também. E... Poxa, ele me ensinou muita coisa. Qual a maneira de um ser humano de ser. Artisticamente também. Foi sensacional. Me emociona porque... Infelizmente ele me deixou. Foi mal, foi mal, mano. Não fez muita falta. Só que... O meu orgulho pro dele, eu... Quis continuar aí essa minha carreira. Graças a Deus... Eu tô onde eu tô, cara. Não tenho o que... O que... O que... O que esclarecer, ó. Imagina isso. Ele me deu todas as... Todas as ideias. Falou, ó. Assim que eu entrei no teatro, cara. Foi uma coisa muito legal. Que eu acho que todo professor deveria falar pros seus alunos. Se quer entrar na intenção de entrar no teatro por fama. Por... Por dinheiro. Seja o que for. Não vai nessa intenção. Vai pela alma. Vai pela tua essência. Ah... Como é que conheceu a galera do Isha aqui? Do Isha? Do Isha me lembra hoje. Sempre vou me lembrar eternamente. Que foi através de... De uma figuração. Lá pros anos 80. Lá em... 2009, se não me engano. 2009. Foi um dos melhores dinheiro da minha vida. Eu não queria... Fui com uma vergonha de falar de sorvete deles. Foi o melhor dinheiro da minha vida. Apesar que não. O melhor dinheiro da minha vida foi quando eu ganhei meu Playstation 1. São... E fui fazer uma figuração. Esse vídeo nem fui pular, na verdade, né, cara. Eu só sou criminal por isso. Lá na Vila Militar. Eu me lembro que eu fui o primeiro a chegar. Olha a dedicação já, pra vocês verem. Já como é que é. Bons tempos. Bons tempos. E... Pô, cheguei cedo lá, cara. Foi um momento muito incrível. Muito incrível. Muito incrível, cara. Pô. Porque sentimento não tem como falar, cara. Mas... Poxa. Viu o Rafael Portugal lá. Poxa. Vê esses caras de perto que... Hoje em dia é só um exemplo pra mim. Inclusive... Na minha carreira. Exemplo total. Tudo que eu aprendi. Tô aprendendo, né, cara. Cada dia a gente aprende coisas novas. Gratificante demais, cara. Muito gratificante. Foi. Eu entrei na verdade. Eu entrei na verdade pra ser como... Como produtor, na verdade, né. Que hoje é a Nanda. Mas eu entrei como produtor sem noção nenhuma. Na base do esforço e da raça. Falou que tinha. O quê? Noção. Não. De produção sem. Não. Tá ganhando. E... Eu tava em casa. Eu me lembro. Tinha acabado de sair do banho. Acho que o César. Foi o César mesmo. Foi o César que me mandou mensagem. Chegou. Tipo, ele todo misterioso, né, cara. Tu nunca sabe quando... Ele tá falando sério ou a verdade. Eu tô começando a estudar isso agora porque... Tô começando a andar com os cientistas aí bravos. E... Ele tá me dando essa solução. Mas... Eu tava no banheiro e tal. Peguei a mensagem. Pô. É... Poxa, vem aqui no escritório. Que vai ter uma reunião. Que a galera quer falar contigo. Né, que eu comecei a tremer. Comecei a suar. Enquanto eu agora concluindo com o César. Poxa, velho. Esse tipo de coisa. E... Vê a mensagem. Caraca, não conheceu, cara. Pô. E na época eu fazia o áudio, né. Fazia o boom. E... Filmava às vezes também. Até hoje a gente filma. Mas... Eu falei, cara. Isso aconteceu alguma besteira. Não sei como vou tentar gravar. Peça tudo, né. Poxa, né. Que eu matei alguém. Peça de tudo. Mas não. Foi uma notícia muito boa. Assim que eu cheguei. Tenso. Tava os trechos assim, me olhando. Poxa, cara. E... Vem o Alan, né. Da sua seriedade, né. Falei. Oculto chegou e falou... O cara o quê? Oculto. Oculto! 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 Aquele que você não sabe, oculto! Oculto. Oculto! Oculto! Poxa! Oculto! 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 Foi muito maneiro esse cara, foi muito... Puts, pode até falar, falava uma foda, pode falar... Foi muito maneiro... Pô, ele veio falando assim... Até tem esse cara pegadinha, né, cara? Todo mundo se espera assim, pô, caraca... Tipo, você é fã dos caras e vai... Pô, é... Não tem palavra, não sei como decifrar... Impossível, impossível... Felizmente não foi uma pegadinha, foi verdade... Falou, poxa, na igreja... A gente tá com uma proposta aqui... Gosta do teu desempenho... Você gosta de gravar os vídeos e tal... E a gente tá... Oficionando de uma pessoa aí pra... Pra tragar a gente... Aí eu desmaiei... Aí deu uma festeira... Mas a caralho, a caralho... E... Pô, me emocionei, não vou mentir... Poxa, uma coisa que eu não sou eu... Orgulhoso, nunca vou ser... Com as pessoas me sentem menos... E... Pô, foi um momento sensacional... Tem um doido de vida... Não tem... Tem palavra... Sensacional... E daqui pra frente, o que que tu... O que que tu... Espera aí? Daqui pra frente, cara... O futuro só pertence a Deus, cara... Eu sei que eu... Muitas pessoas falam isso, mas... É... É... É uma verdadeira frase... Mas o que eu quero, cara... É... Saúde... Eu não quero pegar bactéria... Ah... 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 Humor... 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 Então, daqui pra frente, eu pretendo... Continuar... Logico, o Canal ISH... Pô... É... Minha... Minha família... Logico, minha mãe... Mas minha família... Tipo, questão de grupo... Em relação a uma amizade... Pô... Profissional também... A gente não tem nada melhor do que isso tudo em uma amizade só... Mas daqui pra frente, eu pretendo... Poxa... O rumo, né, cara... Chegar a dois milhões vai ser... Vai ser um... É uma meta que a gente... A gente gosta de cumprir as nossas metas, né, cara... É um objetivo... É bom cumprir nossos objetivos... E eu tenho fé e seriedade que a gente vai conseguir... Com a ajuda de vocês... Sem vocês, a gente não conseguiria nada... Pretendo também... Pô... Continuar no teatro também... Que... Que foi minha essência, né... Onde eu comecei... Poxa... Nunca pensei... Poxa... Em... Atuar em... Em canais... Em canal... É... Em canal... Porque... Promoveu muita coisa hoje... Poxa... 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 Foi inacreditável também... Essa... Essa experiência... Vou voltar ao teatro... Uma sorteira com peças... Quem sabe aí... Stand-up... Que eu tô sendo cobrado... E é bom vocês verem esse vídeo... Porque vocês falam... Ah... Por que o neglista não aparece no final do vídeo? Mas é questão disso... A gente não é nada pessoal... De achar que é racismo, né... Porque... A gente tá nesse mimimi aí... E... Até porque... Só tem um branco, né... Não... O Certo também é negão... Negão... É... Aaaaah... Tá assim... Nego Bal! Nego Bal! Não... Não... Ele tem a alma de... Nego Black... Galera... O BD são os pais de vocês... Amem o próximo... Brincadeira... Ame o próximo... Em relação a amar o próximo é verdade, ano próximo, hoje a gente está vivendo um caos total, como todo mundo sabe aí, questão de violência, questão de políticas também, vamos amar o próximo, não disser os sonhos de vocês, de eventos do que for, e se você quiser alcançar, porra atrás, se dedique, vale muito a pena. Digo isso por mim, poxa, muitas pessoas que eu converso e escuto histórias porque eu gosto de ouvir, gosto de aprender, gosto de buscar opiniões diferentes, e assim me torno do ser humano melhor, e feliz da vida, né gente? Então, é isso, um grande abraço a todos, eu espero continuar trazendo essa felicidade pra vocês, e eu gosto muito dessa energia que vocês me transmitem, e o céu é o limite, né cara? É, como diz o Buzz Lightyear, Buzz Lightyear? Buzz Lightyear? Buzz Lightyear? Ai! Caraca, a gente esquece sim, cara? Eu amo tão histórico, mas a gente esquece sim! Buzz Lightyear! Buzz Lightyear! Como é que é o nome do dublador, né? Como é que é o nome do dublador do... Ah, do Buzz, do Buzz. Do superhomem. Ah, do Buzz tá mesmo. É, Guilherme Briggs. Aaaaaaah! É o que então? Guilherme Briggs. Caraca, difícil, Guilherme Briggs. Briggs. Briggs, tipo G. No próximo eu falo. Então é isso, gente. Muito obrigado. E... Só tenho que agradecer vocês. Só agradecer, só agradecer. Um beijo a todos e... Feliz ano de 2019. Tchau, tchau, tchau.